É troçada mesmo. É troçada mesmo. É a nova forma de gestionar o governo, a nova forma de trabalhar a partir de agora, buscando resultados e trabalhando, digamos, de a melhor maneira para cumprir com o objetivo que tem, neste caso, esta instituição, que é o IPA. É a organização do Ministério da Industria e Comercio. O Ministro Leite recebeu uma instrução do Presidente da República, que faz referência às instituições que se relacionam com o Poder Ejecutivo através do Ministério da Industria e Comercio. E nessa instrução que se fez através de uma nota, basicamente, o que diz que todas as instituições que se relacionam com a presidência da República e com o Poder Ejecutivo através do Ministério da Industria e Comercio serão uma responsabilidade do Ministro da Industria e Comercio. E é sua responsabilidade que estas instituições funcionem bem. Então, basicamente, o que se quer é que a instituição funcione, que aproveche seus recursos da melhor maneira possível, pensando no artesano, que é a razão de ser, digamos, esta instituição. Eu dou a leitura ao decreto da Presidência da República, o decreto número 213. O presidente da República do Paraguai decreta, artículo 1º, nómbrase a senhora Smilce Concepción Bobadilla Núñez, con cédula de identidade civil número 2.009.136, como presidenta do Instituto Paraguai de Artesanía IPA, em reemplazo da senhora Claudia Aldana Díaz Cortázar. Isto tem fecha 9 de setembro de 2013. Realmente, para nós, o IPA é uma fonte importantíssima de representação do que é a nossa artesanía, nossas costumbres e, por suposto, que desde o vice-ministério não podemos trabalhar em forma independente. devemos articular todas as direções e presidencia, neste caso, do Ministério da Industria, para dar realce, buscar mercado e ter melhores fontes de financiamento, que é o que mais necessita nossos artesanos para ter compra de insumos. Agradecerle ao presidente da República por darme esta confiança, a don Horacio Cartes por confiar em mim, de que vou levar, como corresponde, esta instituição, como cabeça. Também ao ministro da Industria e Comercio, com quem tive a oportunidade de conversar em várias oportunidades para que estén enterados. Isto não é um cargo, como se diria, que vem de arriba. Tive que concursar, presentar minha carpeta. Se estudiou muito para que se me elija. E lhes pido a vocês que me acompanhem, me ajudem e formem parte do que realmente queremos no Paraguai, que é marcar o novo rumo no Instituto Paraguai de Artesanía. Demostrar com hechos que nós também podemos. Nós também podemos. Digo porque eu sou artesana e estou segura. Sou o que sou e tenho o que tenho até hoje, graças a a Artesanía Paraguai. Me eduque graças a a Artesanía Paraguai. E posso dizer que isso é o que eu sinto. E não há melhor coisa para qualquer um dos meus colegas artesanos que vender nossos produtos. Os artesanos estamos cansados de decorar os eventos. Necesitamos vender. Necesitamos comercializar. E para isso é o que hoje nos acompanham as autoridades do Ministério da Industria e Comercio, que são as pessoas que nos vão estar guiando para fazer a melhor gestão para que podamos lograr a venda continua e permanente comercialização da artesanía paraguai. Já seja a nível local ou a nível nacional. E para isso é o que hoje nos acompanham as autoridades do Ministério da Cultura. Aplausos 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 Aplausos